Trocar a embreagem do QQ Primeiro você vai ter que soltar a roda Soltar a ponta de eixo aqui Solta Solta a ponta de eixo Né? Esse aqui eu já desmontei né? Coloca o carro no cavalete né? Levanta ele, coloca um cavalete Dois cavaletes, um do lado do outro Aqui você vai tirar Solta esse suporte aqui Solta esse suporte aqui Não solta os cabos Solta só os dois parafusinhos que segura O suporte no câmbio Solta os dois parafusinhos Retira o sensor de rotação Sensor de rotação Você retira O sensor de rotação Tá aqui na parte de baixo Sensor de rotação No caso de ter que enroscar alguma coisa Retira o sensor Solta os coxinhos do câmbio aqui Solta os coxinhos Né? Solta tudo a parte aqui Filtro, bateria Toda essa parte aqui tem que ser retirada né? Pra você ter acesso aqui a A embreagem Vai solta os coxinhos do câmbio aqui no Em volta da Do volante Você teria também de calçar o motor né? Com o macaco, o jacaré Preferência pra dar uma segurança com a madeira aqui no caso que é de alumínio E vai retirar essa barra Essa barra aqui ela não tem pressão nenhuma não A barra é... Você tirou ela e encaixa certinho Ela não dá pressão na bandeja aqui não Ela encaixa certinho aqui ó Retira aqui ó As buchinhas né? Porque de todo jeito um dia Você vai retirar essas buchinhas pra trocar né? Vai ter que retirar essa barra É igual do Fiat Uno Só que é bem diferente É bem mais simples Ela é bem mais simples Não tem muita pressão não É rapidinho e você retira só Dos dois lados viu? Você vai retirar o óleo Vai retirar o óleo do câmbio Porque pode ser que vai derramar né? Você vai ter que retirar essas duas Essas duas trizetas aqui ó Encaixada aqui no câmbio Tirar as trizetas Vendo aqui ó Essas trizetas aqui ela sai facinha aqui ó Sai muito fácil essas trizetas aqui Pra retirar esse câmbio Esse câmbio aqui ele deu um problema de Se eu não desmonto todo Pensando que eu ia trocar a embreagem com ele no lugar Eu ia ter que desmonto depois Sabe por quê? Ó o rolamento do piloto ó Esse aqui já Não tem retentor aqui pra tirar Tá vendo? É por dentro Mesmo se tivesse Não compensa trocar o retentor Porque ó O câmbio tá com muita folga no piloto E o retentor Não segura o óleo Ó o óleo tá vazando aqui ó Tá vendo? O óleo vazou todo aqui ó E vem pra embreagem ó Vem pra embreagem ó Então mesmo se você colocar outra embreagem nova Não vai Não vai melhorar muita coisa não Tá? Mesmo que você trocar a embreagem Não vai rapidinho já começa a molhar de óleo Aí o que acontece? A embreagem ela Ela começa a trepidar E patina Quando ela tá cheia de óleo aqui ó Então esse óleo aqui não é óleo do motor É óleo do câmbio Tá? E a embreagem nova Vai ser colocada Mas vai ter que esperar Arrumar esse câmbio aqui Nessa parte aqui do câmbio Eu não consigo fazer Isso aqui vai levar pra uma oficina Especializada em câmbio Ele vai abrir E vai ver qual o problema Que tem nesse rolamento aqui ó Tirar daqui as trezetas Essas trezetas ela sai fácil Aqui ó Essa trezeta ela sai facinha aqui ó Vendo aqui ó Você colocou aqui ó Um calço aqui ó Pulsou aqui com a alavanquinha Ou a chave de fenda Ou a espalda Alguma coisa Pulsou aqui e já saiu Tá vendo? O outro lado também ó Ó Só aqui já saiu ó Só aqui já saiu ó